Organização de todos os serviços de oftalmologia na região de Campinas é o próximo desafio do serviço de oftalmologia do Hospital de Clínicas da Unicamp. Em setembro deste ano, a equipe anunciou a criação da Rede de Acesso à Visão. A unificação dos processos vai integrar consultas, exames, cirurgias, ações educativas e de prevenção. A rede já está sendo implantada entre as nove instituições geridas pela Unicamp. A proposta é de otimização dos procedimentos. Isso significa maior acesso e agilidade aos atendimentos com os mesmos recursos. Apostar em gestão de saúde sem gastar mais, conforme explica a médica Denise Fornazari, coordenadora do projeto. Com o desenho já pronto, a proposta está em fase piloto, mas pode ser um modelo para todo o país. Desenhar um fluxo de atendimento, onde a gente possa usar a capacidade já instalada, tanto a capacidade física, como a capacidade tecnológica, como recursos humanos que a gente tem em toda essa região, é uma forma de você otimizar tudo isso e possibilitar com um desenho, com gestão de todo esse serviço, que o atendimento seja completo, seja fácil, que as pessoas tenham as suas necessidades nessa área atendidas. Melhorar o acesso, por exemplo, é realizar exames com menos espera e em instituições mais próximas das cidades onde residem os pacientes. Não é necessário que todo município tenha todo o aparato tecnológico para tratar tudo. Não, se você tem isso próximo, num outro município, num outro serviço, onde você possa direcionar esse paciente para que isso seja feito de uma forma mais rápida e com a mesma qualidade, esse é o objetivo da rede. O ganho também é para ensino e pesquisa, afinal o HC está na universidade e forma, junto com a Faculdade de Ciências Médicas, muitos profissionais. A atuação com a diversidade de situações clínicas e perfis de pacientes deve agregar mais conhecimento aos futuros oftalmologistas. Oferecer oportunidade de diferentes situações para o médico, diferentes situações, tanto de nível de paciente, então, no hospital escola chega-se e nós atendemos e tratamos a alta complexidade. Os pacientes que podem eventualmente ter problemas mais simples, muitas vezes os médicos, tanto os alunos quanto os residentes, não têm acesso a esse tipo de clientela e pode fazer muita falta no dia a dia, dependendo da área que eles vão no país. Todas as ações contam com articulação entre esferas estaduais e municipais. A diretoria executiva da área da saúde acompanha a implantação da rede. Estamos conversando na Secretaria, estamos conversando com a Secretaria Estadual de Saúde, estamos conversando com os municípios, com a DRS que coordena cada região e a DEAS que coordena os sete anos e os dois hospitais, nós aqui estamos trabalhando com muita dedicação para que isso possa ocorrer. Obrigado. 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 Obrigado.